E aí, tudo bem contigo? Se anteontem foi sábado, então depois de amanhã será quando? Pessoal, vamos colocar aqui o H de hoje, O de ontem e anteontem. Vamos colocar aqui A O de anteontem. E aqui, hoje, amanhã, vou colocar A de amanhã e depois de amanhã, tá bom? Então, se hoje, 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 se anteontem foi sábado, se antes de ontem foi sábado, ontem foi domingo, hoje é segunda, amanhã é terça, incrivelmente depois de amanhã será quarta-feira. Agora, coloque aí, você concorda conosco ou não concorda conosco? Eu quero saber aí a sua opinião, tá bom? Quero dizer pra você, na descrição do vídeo tem um link do supercurso aí nosso, né? Por apenas R$54,99, tá bom? Que te leva do zero ao 100% da matemática. Por um tempo vitilício tem a parte de tirar dúvidas pelo WhatsApp e por e-mail. Você tem esse apoio aí, né? Que você pode estar tirando dúvidas, tá bom? Gente, não esqueça de deixar aquele like, tá? Se inscrever no nosso canal, fazer o famoso aí CCC, né? Você faz aí, ó. Curta, compartilhe e comente, tá bom? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Quando Jesus verdadeiramente entra no coração de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura, né? Há uma transformação, uma mudança de vida, há um arrependimento dos pecados, há um enchimento com o Espírito Santo, né? Há paz, felicidade, tranquilidade, amor, tudo isso na vida daquele que tem Jesus na sua vida, aquele que deixou o Cristo entrar na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.